Meu assunto é Grenal. Disse pouco ou quase nada e retomo. Não há demérito nenhum em um internacional ter perdido para o Grêmio nas penalidades depois de dois jogos iguais. Por outro lado, o Grêmio se reafirma como time. Grêmio que começou sua ascensão em 2016 e que a Libertadores deixou o torcedor com uma pulga atrás na orelha. Estaria em crise? Parece que não. Os dois grenais mostraram que o Grêmio tem tudo para engrenar também na Libertadores, buscar a vaga e depois seguir seu caminho em busca do título. Do Grêmio, há pouco que se falar. O Grêmio é o Grêmio e está ali assim já vem o tempo. Talvez a maior lição dos dois grenais é a de que o Internacional está afirmado como protagonista. Ele que era coadjuvante desde 2016. Ficou bem claro para os torcedores do Internacional de que este time tem condições de brigar por títulos nesta temporada. Não é pouca coisa, porque a gestão Medeiros pegou um time desmontado e na segunda divisão. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos.